Eu não joguei, não. É ruim ou é bom? Dei muito hit, viu? Ele tá correndo na aberta. Oxi! Mano, eu tô tomando tiro, não sei nem da onde, véi. Tá os caras do Galpão, pô. Vou chegar na altura dele aqui, véi. Marque a localidade. Tu vai pegar ele lá, de costas, viu? Tem que cuidar da costa, tem que cuidar da costa. Pô, você deu um tiro, né? Pá, tomando um cu, pô. E encostou o cara lá em cima de mim, lá onde eu flanqueei aí. Tem cara. Conta o laranja aqui, conta o amarelo. Vamos segurar a cacunda aqui, os caras estão saindo. Dá pra estourar um, hein? Olha o bug que vem lá debaixo. Pegou a casa. Ele não tá cedo ali. Ah, no capítulo ele pegou a dívida aí. Olha o carro. Ih, o cara aqui debaixo. Tá aí. Tá ali ainda. Eu vi, tá parou mesmo. Essa porra dessa menina. Os caras vão querer ficar dando os próximos pra eles, viu? Vai tentar flanquear mais por cima, véi. Não, não. Não, não. Você vai se foder aí que você vai levar daqui, tá? Eu vou subir mais, tá? Passou um burro pra pegar ali. Passou um burro pra pegar ali. Passou um burro pra pegar ali. Passou. Passou. Ele saiu? Não sei, véi. Só tem um cara no bug. Não, só vi um cara saindo no bug. Saiu da casa? O bug dele tá rodado? Ah, não sei, véi. Eu dei bastante tiro. Mas não vi isso. Ah, então deve ter sido ele que saiu. Mas não tá safe ainda não, né? Não, tem mesmo. Só quase safe aí, véi. Tem cara aqui, ó. Esquerda. Tem mesmo. Tem jogando esse skip. Eu tô no carro desse cara, véi. Tão trocando ali, véi. Tão trocando. Dá pra pegar, véi. Tá atrás... Três da, é? É CCA, é CCA. Faz o game, faz o game, faz o game, faz o game. Pôs comigo, não é? Tchau. Chegou. Não skip, não skip, não skip. Não abre esquerda. Tem cara cravado esquerda. Nossa. Tô tomando muito tiro da esquerda, véi. Tomei, tomei. Tomei. Faz um HE dentro do skip, guys. Levanta tudo. Levantando. Não é nessa nega aqui. Na próxima nega, né? É. Tem cara... Tem um cara dentro do skip ainda, véi. Eu não sei onde tá o skip, véi. Meu Deus. Nossa. Vamos limpar por baixo. Vamos limpar por baixo. Não dá. Tem cara à esquerda no quê? No skip. Não dá, velho. Não dá. Tem cara à esquerda gravada. Vamos ali. Atrás do skip. Não morreu, não morreu. Vamos lá. Muito bom. Vamos lá. Vamos pegar os carros posicionais. A gente tem que jogar mais ou menos aqui no amarelo. eu tenho que ir lá velho alguém tem que ir lá vem 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 se deslumou aqui eu tô sem kit nenhum pega os carros aí pega os carros aí eu tô com cara tem que ser uma amarela gente tem chafo direita vai ficar nega na rua lá tem kit do ano e eu tenho dananana e eu vou vazar vamo vazar vai que eu tenho carro aqui Beleza, então Vem cara aqui, vem cara aqui Anda carro desgraçado Não vai muito, não vai muito Tem cara na direita Tô passando a ganhar já Vem pra trás, vem pra trás Vou fazer smoke em vocês aí Vem seguindo comigo, isso mesmo Vem seguindo comigo Quase noquei, quase noquei na direita Noquei, noquei, vai De cima Foi ou só finalizou? Já finalizei Tem que buscar os carros Tem que buscar os carros Tem como ir? Tem, vou pegar ela Você vai lá pegar, Dudu, o carro? Vou pegar o carro O jogo é para a esquerda, viu? Não, eu tô longe Aquele morro ali da frente Tá safe? Fui esquerda comigo Fui esquerda comigo Safe aqui Tem que tomar cuidado com o pessoal Tem que tomar cuidado com o pessoal Tá, é safe, é safe Tem cara para a esquerda Para sair Saindo inclusive Tá vindo, tá vindo Ok, um Vai tomar do meu Vai tomar do meu Ah, tomei do cover dele Tomei do cover Boa Ele tá aí ainda Tem um cara bem na frente Matado, eu acho Tô safe aqui Tô safe aqui Não, não, não Matado não Ah, eu chato Eu chato, eu chato Eu chato, eu chato Eu chato, eu chato Eu chato Boa, boa, boa Tem mais outro Tô hilando, Dudu Boa, Dudu Boa, Dudu Cuidado com o Morão Cuidado com o Morão que tem pixel Tem um cara lá esquerdo Tem um cara lá esquerdo Tem um colite Trapa aqui esquerdo Valeu Tem que aproveitar esse cara tritando Vai ter que fazer smoke e bater lá no pé do morro do morro, velho Pé do morro do morro? Pé do morro do morro Pé do morro do morro Pé do morro do morro Boa, cara tá com a senha Encheu de smoke na frente, velho Tomou, de cima do morro tomou Tomou da direita Não caiu Aham, caiu Aham, caiu Eu vou contigo, eu vou contigo, viu Bora Nossa, ele veio lá de cima, velho Tem que smoke aí, cara Joga smoke Eu tô sem smoke Acabou tudo o meu smoke, velho Pega os carros e vamos fazer cover ali na frente mesmo Não joga lá em... É, isso aí Vai, pode ir, pode Eu vou dar cover pra vocês Tentando com a combi, velho Pode ir pra derrotar Pode ir pra derrotar Tem muito tiro nesse cara na esquerda Tem muito tiro na esquerda Tem muito tiro nele Tem muito tiro nele Da pedra, da pedra Da pedra eu dei tiro também Ele tá sem vida Ele tá sem vida lá É um da esquerda, hein Tem mais um cara da esquerda, Dodô Eu acho Tem, eles vão vir, eu acho Coloquei um da esquerda Cai de cima, viu Do morro da esquerda, de cima King Vê se tu consegue pegar o morro na direita ali O pé do morro Mas tá safe, velho Esse cara vai ter que vir No cara da terra da pedra, você não tá vendo? Tu não pode cair, né? A árvore tá nocado, tá nocado Então Tá nocado no morro, eu acho, velho Deve ter um rodando kit na esquerda, velho Ah, não dá Agachado, não dá pra mirar pra cima, não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá É dois É dois É dois em cima, eu acho que um esquerda Aí lá no pit, velho Tem perigo, seu? Eles vão ter que pular, não dá a cada Não precisa dar a cada Dropa um aí, dropa um aí Pera aí Não tem nenhum Nossa Pulou um O outro tá lá ainda O outro tá lá ainda O outro tá lá ainda Ele vai ficar rodando kit Vai tentar pegar nós depois O que? Que cara é louco, velho Dá pra avançar aqui? Vocês da cor? Um direito, um direito Calma, calma Um de cima, um outro morreu Ah, vou colocar o outro aqui I'm gonna botar o outro aqui Ou, vinte e... Outro E aí